Música Tem que se desculpar E agora tá valendo pro terceiro, olha o Gadelha Gol É de Fabiano Gadelha, é da Ponte Preta Dez minutos do segundo tempo, a zaga do Campinense ficou parada O Lins dominou e veja a condição legalíssima do Lins E ele toca, o Gadelha tá atrás da linha da bola Sem goleiro, dá um tapa de pé direito, comemora o lançamento do Evando Por cima do Márcio Bahia, o Fabiano fica vendido ali pelo toque do Lins E o Gadelha escora com o gol vazio, escancarado Mais uma vez aí o gol Fabiano Gadelha, 3 para a Ponte Preta, 0 para o Campinense